Até este momento, continua detido julgamento, ainda não aconteceu. Que neste momento, continua detido na cadeia central do Niassa. Para que ele possa responder em liberdade esta situação toda. Atenção que, segundo fontes ligadas, a polícia lá, não podemos revelar as fontes. A menor está com 13, a caminho dos 14 anos. Então, o caso é muito delicado. Só de você se envolver com uma menor de 17 anos, já é crime. Agora, no caso do tio Yato, para gravar um pouco mais, é uma menor de 13. E as informações que chegam, neste caso, é de que não foi nesta acusação. Porque, atenção, ainda se trata de uma acusação. Não foi um envolvimento de uma vez, uma noite, não. Trata-se de um relacionamento que já vinha há algumas semanas com esta menor. E que, nos últimos tempos, a menina teve algum mal-estar, que a remeteram a ir ao hospital. Foi onde tudo começou, onde partiram já as desconfianças deste envolvimento. Com algo mais velho. É assim, sei que fala-se muito por aí. Que há meninas na escola secundária que já vão com o uniforme apertado. Outras com saia curta. Atenção. Outras com saia curta. Outras com saia curta. Outras com saia curta. Outras com saia curta.